Quem é na área de Ponta Negra, né? Na zona só aqui de Natal, estão amedrontados com o aumento da violência no local. Sabe por quê? Os assaltos e arrombamentos são frequentes. E quem vive por lá, tenta se proteger como pode, meu amigo. O negócio tá feio. E você vai ver aqui e agora na tela da audiência. Solta, Cleiton! Um lugar bem localizado a poucos metros do Morro do Careca, grandes hotéis, restaurantes e de todo o conforto. Por aqui, as ruas são largas, bem planejadas. Qualidades que normalmente são encontradas em áreas nobres das grandes cidades. Mas no conjunto Alagamar, em Ponta Negra, zona sul de Natal, nem tudo são flores. Essa mulher mora aqui há pelo menos 15 anos. E há bastante tempo, não sabe o que é dormir em paz por causa da violência. Não pode ficar em calçada, não pode sair, não pode ter diálogo com os vizinhos, porque é uma insegurança. Os vagabundos estão entrando na casa da gente durante o dia. Entraram na minha casa esse ano já, levaram um produto meu. Tentaram entrar novamente, cortaram a cerca, mas não entrou porque a cerca alarmou, né? A aposentada afirma ainda que vários imóveis já foram invadidos. Com isso, antes de sair de casa, cada um adota a estratégia que acha mais conveniente para não ser vítima dos criminosos. Quando sair, avisando, estou chegando, abro o portão, que a gente está com medo, é horrível. Nesse trecho aqui do conjunto, praticamente todas as casas possuem muro alto, cerca elétrica e câmera de segurança. Mas isso não inibe a ação dos criminosos, que agem livremente a qualquer hora do dia. Para se ter uma ideia, a insegurança está afetando até a economia do bairro. Isso porque alguns empresários já desistiram de manter as empresas abertas por aqui. Já várias lojas já foram roubadas, né? Porque tem muitos pedintes de rua. Tanto incomodam as pessoas que estão lanchando, como também quando é de madrugada, eles vêm e roubam. Aqui o Alagamar está desprezado. Apesar da onda de violência, a aposentada afirma que não pretende mudar de endereço. Não pretendo me mudar porque eu estou com 79 anos, então já estou no fim de carreira mesmo, vou continuar aqui mesmo. Enquanto os casos de violência se multiplicam, os moradores investem em sistemas de vídeo monitoramento para tentar identificar os autores dos roubos e furtos. Até porque as atenções das autoridades estão voltadas para a Orla de Ponta Negra e para a Avenida Engenheiro Roberto Freire, a principal avenida do bairro.